Música 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 Olha lá, olha lá, não falei? Não Eu não falei que essa coisa ia chegar no Brasil Daqui não dá pra ver se consegue aproximar Pera aí Não Eu não quero acertar É 5 e 3 5 e 3 da tarde Tem um palhaço Tem um palhaço Tem um palhaço Vamos lá Quem tiver armado Ah armado? Vamos chamar ele O pessoal tá vendo um palhaço Exato Música 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 Música